Música Eu não sou bem boi, eu só não sou otário Ege, Marceus Martins, ege, que sim que falei Eu se sonhava e lhe fazia louco a lua E não desvia, e se se lua E não havia o conhecimento da rua Já foi algo que foi, e não dormiu Eu não morro, já tinha precisado a função fuzil Eu tinha muitas coisas que sem piadeiras Mas eu não me calma, só vou mostrar o que é o Brasil Foi na quebrada, no sonanto a praga Pede patrão, já mais estado, cansa, fica engravidado Porque não, querendo, tem dos irmãos Fazer com os merda, assistir, isso aqui É edição, e sempre vai existir, é assim Eu era 22, no oval abel Hoje é só de 20, cara abelou A vida é só um convite Quero um melhor, velho Quero a melhor suíte A parte mais, parte eu não sou mais